olá olá pessoal é o seguinte aqui é josanito sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal no tutorial de hoje pessoal estou aqui com j5 prime né vamos desbloquear conta google eu vou ligar ele aqui vocês vão ver que a conta google está bloqueada eu vou ter que fazer um processo zinho no computador no pc estou aqui com esse ligado já deu e ele já está ligando e eu já tirei o chip e cartão de memória o chip dele do cliente e lembrando que para retirar pessoal e esses essas gavetinha aqui aqui ó já tá cinco prime tem que utilizar uma agulha um alfinete porque geralmente ele vem com um negocinho né com esse é para fazer né que tem uns buraquinho simplesmente a gente coloca o fundo da agulha conduzir aqui ó é porque não dá porque eu tô com uma mão só mas tem uns buraquinho aí você pressionar o fundo da agulha e aí ele é jeta para fora deu e aí e aí e aí oi 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 e aí e aí e aí e ações lembrando pessoal que a ferramenta para retirar essas gavetinha uma agulha com fundo da agulha não com a ponta certo é com fundo da agulha aí por um buraquinho aqui na lateral com o smartphone aqui pressiona ele é jeta que nem que nem aqui o que nem é drag de notebook de pc né pronto é só o seguinte eu vou digitar aqui meu e-mail vocês vão perceber que a conta google está e aí e aí o que eu vou digitar aqui tuca net e oi tá errado canete em 1932 o robo gmail o ponto com o meu dom e e pronto aqui vai pedir para digitar a senha eu vou dar uma pausa no vídeo para não ver a senha é claro e pronto pessoal é já digitei assim vou dar aqui um sair aqui dá um próximo aqui ó e aí ela faça login usando a conta do proprietário desse dispositivo ou seja a conta Google a conta Google Google está bloqueada e precisa fazer um procedimento Zinho no computador para poder desbloquear com o software da 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 Samsung tem que baixar no site da Samsung e a gente consegue fazer um desbloqueio da conta Google eu não vou ensinar como fazer esse procedimento não é porque temos aí os direitos autorais aí no YouTube as novas áreas do YouTube mudaram então a gente tem que seguir algumas normas aí da comunidade de vídeos aí do YouTube é só desde já agradeço se inscreva lá no canal e até o próximo vídeo E aí